Como eu esqueci meu sabão de lavar em casa, sabe o que eu lavei o rosto hoje? Só por seda. Pode crer. Não é publi, tá? Mas, olha, ficou bem, minha pele bem, bastante limpa. Senti uma limpeza sem estar ordinária. Então é isso, povo. Vamos começar um vídeo aqui no canal, tá bom? No vídeo de hoje, né? Não sei se vocês sabem, mas eu fiz um post lá no meu Instagram. E eu tava falando, né? Que geralmente vocês fazem milhões de perguntas, né? Nas minhas redes sociais e eu não consigo responder vocês, né? Então tá. Então beleza. Aí pensando nisso, o que a gente resolveu fazer? Né? Todo dia eu tenho que fazer o raio da maquiagem pra poder gravar vídeo, né? É aquilo. É aquela luta. A gente tentou melhor. Porque se eu gravar vídeo com essa cara... Vocês vão gostar? Comenta aqui. Que aí eu vou parar de me maquiar. Se vocês falarem, não, Vila, se maquia que é melhor. Geralmente eu faço maquiagem, às vezes eu desabafo. Então a maquiagem serve pra tudo. É aquele momento que eu tenho uma pausa que realmente eu posso falar. E aí, tipo, eu pensei. Por que não responder as meninas, né? Nesse momento. Então toda hora que eu puder, eu vou estar aparecendo por aqui, tá bom? Respondendo os comentários de vocês, né? Eu falei que seriam perguntas que fossem mais relevantes. Tipo, tem muita dúvida, né? Sossega, bicho. Então tá. Como vocês têm muita dúvida, né? Principalmente assim, dúvida sobre... Relacionada ao trabalho, né? E tudo. Aí o que eu resolvi fazer, né? Já você aproveita aí que você ainda não me segue no Instagram. E já me segue, né? Já tem um link aqui na descrição do vídeo, tá? Que leva direto pro Instagram. Mas não quer dizer que aqui no YouTube também não esteja valendo, tá? O que que acontece? Vai ter um dia que eu vou entrar aqui no vídeo do YouTube. Que eu postar. E vou responder todas as dúvidas de vocês em vídeo, né? Porque daí já fica aquela coisa ali gravada. Toda hora que alguém entrar, já consegue esclarecer as dúvidas que tem. Então vamos que vamos, tá bom? Vou começar já logo pintando a minha cara, né? Fazendo aquela... Tentando melhorar um pouco o que Deus fez, né? Aí a gente fala, para de reclamar, Vila. Na verdade, Deus não me fez assim não, tá? Eu que tô bem vendo, engordei. E é isso. Aí o que acontece? Eu sempre começo a minha make fazendo essa cagadinha aqui, ó. Aí vocês vão falar, para que essa cagada? Todo mundo pergunta, o que que é isso branco que tu passa na cara? Não tem no Brasil esse produto. Esse produto aqui, então, não tem no Brasil não. Não tem fora do Brasil, querido. O que acontece? As maquiadoras lá de fora que fazem aqueles vídeos bacanas, as prósperas, né? Elas não tem um leite de magnésio pra usar. Então tá bom, ó. Aí eu pego e faço o quê? O que? Isso aqui é melhor do que bruma, tá? Que essas monas caem no YouTube passando bruma disso, bruma daquilo. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Vou pagar uma fortuna numa bruma podendo fazer isso aqui. Então, é. Eu já lavei o rosto, tá? Eu já falei pra vocês, né? Que lógico, tem que começar o quê? Com o rosto limpo, né? Fui lá, lavei. Como eu esqueci meu sabão de lavar em casa... Sabe o que eu lavei o rosto hoje? Só por seda. Pode crer. Não é publi, tá? Mas, olha, ficou bem... Minha pele bem... Bastante limpa. Senti uma limpeza sem estar ordinária. Então vamos lá, gente. Já vou começar aí, tá? Vendo as perguntas aqui que vocês me fizeram. Então vamos lá, ó. Perguntaram aqui de dica de curvatura. Perguntaram aqui sobre aderência de fibra. Perguntaram quando eu vou pra Bahia. Quando eu vou pra não sei pra onde. Perguntaram tudo, né, gente? Vocês são terríveis, tá? Aí tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, ó. Estou começando agora nesse ramo e tô muito focada, tá? Quero ter um bom começo. Quais as marcas que eu vou usar? Enquanto eu vou respondendo, eu vou, né, já fazendo minha make aqui. Hoje eu não vou falar qual é a make que eu tô usando, tá, gente? Porque eu tô só mesmo me maquiando e respondendo. Passei corretivo nos olhos, tá? E deixa eu falar. Então eu gravei esse vídeo falando sobre um material que eu acho legal pra você começar. Inclusive, né, eu tenho esse kit à venda da minha loja online. Já separadinho pra você. O kit desse vídeo todo. Então ficou um kit, assim, bem básico. Bem compacto e bem necessário, tá? De tudo que você vai precisar pra tá começando. O kit foi um produto da Piu Bela. Foi com produto da Piu Bela. Algumas vendas vão falar, ah, mas é publi da marca. Não, não é publi da marca. Por que que eu escolhi a marca? Pela questão da confiança que eu tenho na marca. Pela questão do resultado que eu sei que eu tenho garantido, tá bom? Por ser um produto certificado. Porque a maioria de vocês começa com aquele kit muito barato do Mercado Livre, né? Então vocês vão lá, compra aquele kit. Aí vem um produto de cada coisa. Uns produtos totalmente estranhos. Com os nomes totalmente que vocês não conseguem nem ler. Nem a cola. É uma cola nacional. Então o que acontece? Acaba que vocês não entendem nada, né? Sobre os produtos. E acaba que o resultado sempre é muito ruim. Então, tem uma maravilhinda perguntando assim. Eu posso subir o preço? Porque eu tenho medo de perder cliente. Como que a gente faz no caso desse, né? Tipo assim, pô, eu quero aumentar o valor do meu serviço. Mas eu tô com medo de, de repente, perder clientela. Esse é um medo que acho que todas nós sofremos, né? Porque as clientes realmente, né? Se puder, eu acho que a imagem é que a gente abaixe. E que senão a gente fica com aquele preço fixo eternamente. Mesmo que aumente o salário, aumente o ponto de luz, aumente o gás. A gente não pode aumentar o valor da unha. O ideal, eu aconselho a vocês, toda vez que vocês forem fazer um aumento de preço, pra vocês que já tem aquela cliente fixa, né? E a cliente precisa saber que você aumentou o preço. Não é correto a cliente chegar e você não avisar pra ela que você aumentou o preço. Aí, tipo, ela sentou, fez o serviço. E ela já tá contando de pagar o valor que ela pagou da última vez. E aí, o que acontece? Quando você vai dar o preço, aí você vai, pum, joga o aumento. Cliente não vai gostar, gente. Isso não é, não é, não é correto, tá? E uma base que eu posso te dar pra você aumentar. Pesquisa em volta ao teu redor, mais ou menos, como tá o preço da concorrência. Pra ver mais ou menos, né? E ver também se é uma concorrência considerável. Porque às vezes é uma pessoa que tá cobrando muito barato e o preço, e o serviço dela não chega nem aos pés do teu serviço. Então, não vale a pena. Mas mesmo assim, eu sempre falo. Faz pesquisa social, né? Ali na, na, na redondeza, onde tá o teu salão. Então, aumenta. Não fica com medo não, de acho. Porque senão você não vai aumentar nunca, né, mulher? Ó, tem uma amiga perguntando aqui se ela pode esmaltar alongamento com esmalte normal. Ou se teria que ser só esmalte em gel. Gente, claro que pode, né? Entendeu? Porque nem todo mundo trabalha com esmalte em gel, né? Eu, antigamente, antes de usar esmaltação em gel, eu já fazia alongamento. Eu não tinha o serviço de esmaltação em gel pra oferecer. E, no entanto, eu esmaltava com esmalte comum. Não tem problema. É até bom, sabia? Que muita cliente botava a unha só por causa da durabilidade do esmalte, tá? Elas falavam mesmo, ah, eu gosto de colocar alongamento porque o esmalte não solta rápido da unha. E aí, nisso, elas ficam um mês com a unha, né? Ó, vou espalhar essa sombra aqui. Aí, beleza. Dei uma esfumada. Enquanto eu dou uma esfumada, eu dou mais uma respondida, né? Porque, nossa, tem muita pergunta de curso, né, de quando eu vou dar curso. Gente, ó, toda a minha agenda de curso, né, tá sempre disponível lá nas minhas redes sociais. Por lá, vocês vão estar sabendo, né, nas redes sociais, principalmente no Instagram. Mas eu vou pedir pra colocar aqui também, tá certo? Pra vocês ficarem sabendo pra onde eu vou, né? Onde eu vou estar. Ó, beleza, ó. O que que eu vou fazer, ó? Aqui eu preferia um marrom mais escuro, né? Mas enquanto eu não tenho marrom escuro, vamos de preto mesmo que eu gosto. Todo dia a mesma coisa, gente. Todo dia a mesma make. Ó, tem uma pergunta aqui que eu achei muito boa, tá? Vou responder pra vocês agora. A Maravilhinda colocou assim. Vila, tenho um sonho de ter uma esmalteria, mas não sou manicure. Como começar? Você não é manicure, mas você quer ter uma esmalteria. Esmalteria, muitas vezes, é uma loja que vende esmalte. É uma lojinha que vende produto de unha, tá? Então seria um comérciozinho que ia vender acessórios, né, pra gente. Mas se for oferecer serviço, aí eu vou falar pra você que o ideal é você realmente ter um conhecimento sobre a coisa. Porque esse foi, eu acho, o meu diferencial. Como eu já sabia fazer unha e daí eu fui, eu precisei colocar mais profissionais pra trabalhar comigo, eu segurava tudo. A maioria das vezes, entendeu? Porque realmente vai ser uma luta, né, pra você encontrar as profissionais compromissadas, né, que chegam no horário, que não deixam na mão, não falta serviço. Então o que acontece? Como eu não dependia totalmente delas, quando isso acontecia, eu tava lá pra segurar. Ou quando acontecia algum problema, né, com a unha, determinada profissional causava aquele problema, eu sabia como resolver. Então, tipo, tem todas essas pós e esses contras. Dá pra você realmente só administrar o negócio e ser uma, né, a proprietária do local e trabalhar com as profissionais, tipo assim, por aluguel de espaço, né, da cadeira ou simplesmente por comissão também, né. Vê aí direitinho o que que é válido, né. Hoje a gente tem aí a lei do salão parceiro, né. Tem também o trabalho com vínculo, carteira assinada. E daí você vai ver o que que é mais vantagem pra você. Mas eu sempre aconselho que é bom você ter um pouco de conhecimento sobre os serviços que você vai oferecer, né, que as profissionais vão oferecer. Porque tudo que acontece é da sua responsabilidade. Então se você é a proprietária do local, tudo vai sempre vir em cima de você, vai ser direcionado sempre pra você. E aí você vai ter que tá apta a resolver todo tipo de problema. E aí imagina assim, ser totalmente cega. Tá totalmente na mão da profissional. Então é isso, gente. Agora eu vou fazer a parte de baixo do meu olho. Aí, ó, pra fazer esse passo agora eu vou usar um lápis, né. É um delineador, prova d'água. Tem uma dica aqui sobre a curvatura, pré-curvatura, que é sempre um problema, né. Tipo, como eu tenho hoje diversos tipos, né, de técnica pra colocar unha. Então, tipo assim, eu tenho vários truques, né. Então vamos dizer que seria. Se eu quero fazer uma curvatura com tip, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que lixar muito essa tip. Se possível, eu já vou utilizar uma tip de curvatura C. Ó, tô passando mais um pouquinho de corretivo aqui com a pontinha do meu dedo. Só nessa parte que eu vou passar sombra. Tip de curvatura C transparente já, que ela já tem curvatura, né. E se eu vou usar uma tip normal, o que que eu preciso fazer? Lixar muito essa tip. Eu preciso realmente tirar muito a espessura dela. Deixar ela bem fininha, né. Ao ponto de eu pegar e fazer assim, ó. Flexionar ela e eu ver que realmente ela dobra. Aí, não tem erro. Tem gente que agora tá curvando a tip antes de colar, né. Pega a tip, pressiona. E aí, tipo assim, o que que acontece? Dá aquela marca branca no meio, né. Então, tipo, dependendo do que você for fazer, aí vai aparecer, né, aquela marca branca que você vai espremer a tip. Então, ela vai quase quebrar, né. Aí, ela sofre aquele estresse ali, né. Naquela região, aí o que acontece? Ela vai ficar esbranquiçada. Não é legal, tá. Mas, é válido. Não, não, não sou aquelas que detonam a técnica dos outros, não. Tá bom? Se funciona, pode fazer. Mas, pra mim, o ideal seria realmente. Lixar muito. Tirar a espessura da tip e aí, ó. Flexionar. Você viu que tá dobrando? E aí, você vai precisar de um gel muito bom pra curvatura, né. Que seria um gel de qualidade, né. De, geralmente, linha hard e que tenha um aquecimento forte. Então, beleza. Uma outra forma de fazer uma curvatura bem legal, seria fazer a curvatura no molde, né. E daí, muitas de vocês, eu sei que não dominam o molde. Então, daí já vai ter essa dificuldade, né. Então, você tem que fazer o quê? Fazer um curso, praticar mais. Pra poder, realmente, você conseguir dominar. E daí, geralmente, a unha já sai curvada do molde. Vamos lá, um pincelzinho pra passar essa sombra aqui. Então, o molde resolveu, né, grande parte dos meus problemas. Vou passar logo aqui um lápis na minha linha d'água. Tem gente que faz isso por último. Eu não tenho regra pra nada, porque eu não sou maquiadora. Então, é aquilo. Vou passar logo o lápis aqui. Que é aquele mesmo da Ruby Rose. A prova d'água, né, querida? Porque eu posso até chorar com ele. Agora eu ando chorando à toa, né. Choro no curso, choro no evento. Choro até na minha história. Choro mesmo. Então, tem gente aqui perguntando como é feito o alongamento de acrigel, né. Eu toda hora tô dando curso de acrigel por aí, né, presencial. Mas também tem o curso online, tá bom? De acrigel. Vou deixar o link na descrição desse vídeo do Instituto Vilar. Mas toda hora eu tô falando na minha rede social. Já temos o Instagram também do Instituto. Mas, ó, tem vídeo aqui no canal também falando sobre essa técnica, gente. A unha de acrigel, pra mim, é uma das unhas mais populares que tem, né. Toda cliente, quando eu falo aqui, ai, vou botar um alongamento. Ela já fala logo, ai, vou botar um acrigel. Então, tipo assim, é aquela unha da boca do povo. É uma técnica que, geralmente, a gente vende muito barato, tá. A gente consegue vender num preço bom. Mas não quer dizer que a técnica seja ruim, tá. Mas, simplesmente, é uma técnica mais popular. E o que que é o acrigel? É a junção do gel, né, que a gente já tinha. E do pó acrílico, né, que a gente fazia unha de porcelana. Que hoje faz unha de acrílico. Então, a gente juntou o gel, né, de construção. E o pó num sistema só. E daí saiu a unha de acrigel, tá bom? Isso vem lá da antiga. Já é antigo isso, né. A unha de acrigel é mais nova do que a unha de acrílico, né. Que é a antiga porcelana, mas o que acontece? Na época não tinha, né, a variação de gel que a gente tem hoje. Da tecnologia, tudo isso foi, houve uma evolução. E aí, como não tinha naquela época gel bom, né, de muito boa qualidade, né. Até a galera lá fora sofria com isso. Então, criaram o seu sistema de acrigel. Pra poder tentar, é, trazer um pouco mais de resistência pras unhas de silicone. Lembra das unhas antigas de gel? Que falava assim, a unha de silicone. Então, tipo, a unha de silicone era uma unha só feita no gel. Colava tip e daí jogava uma camada de gel, duas, né, passava borco. E aí ficava aquela unha que não era muito bonita e também não era muito resistente. E aí o acrigel, né, foi criado por isso. Juntou-se o pó pra dar um pouco mais de resistência naquela construção, tá. E aí, depois disso, muita coisa rolou, né. Muita coisa rolou e surgiram outros sistemas, né. E daí surgiu hoje em dia, muitas marcas, né, produzindo gel de qualidade que hoje em dia a gente consegue construir unha somente com gel, né. Que é o bom gel moldado, né. E não precisa de pó, tá bom. Mas quem gosta realmente, quem já tá acostumado e quem quer realmente um pouco mais de resistência pode estar experimentando essa técnica. Então é isso. Quais as brocas que a gente usa, que eu uso no meu alongamento? Gente, tem um vídeo aqui no canal também falando das brocas que eu gosto de usar. Então é isso. Não preciso nem responder nessa pergunta. Nesse vídeo você vai tirar todas as suas dúvidas. Vou te demonstrar várias brocas que servem pra mesma função. E daí você vai ver se você já tem alguma em casa ou se você vai comprar. E você não precisa comprar todas elas. Você pode comprar, é, porque eu dei opções, né, que fazem a mesma coisa. E que você pode, né, ter aí no teu material. Tá pra te facilitar. Então nesse vídeo aqui no canal, é um vídeo sobre brocas, tá bom. Vai estar falando tudo sobre as minhas brocas preferidas lá. Então, mais uma pergunta é se dá pra fazer alongamento encapsulado com tinta acrílica. Gente, pra mim, não dá. Mesmo assim, eu sempre falo, gente, experimenta. Porque se der certo, faz, entendeu? Mas, tipo assim, tinta acrílica é tinta acrílica. E a química com gel não tem nada a ver. Então, tipo, por que não utilizar o esmalte em gel? Entendeu? Hoje em dia tem muitas opções. Tem esmalte de tudo quanto é preço. Então, beleza. Não utiliza tinta acrílica pra fazer encapsulado, tá? Tem gente que pergunta também, ah, pode ser esmalte comum? Tipo assim, ah, esse esmalte aqui é meu. Tá vendo? Eu tenho esmalte aqui, vi lá. Posso usar esse esmalte no encapsulado? Eu vou falar pra vocês, experimenta. Tem meninas pra mim que diz que usa. Principalmente a linha de glitter. Mas eu mesmo não utilizo. Eu faço encapsulado com glitter e com esmalte em gel, tá? Eu não vou utilizar nunca um produto que eu sei que não tem nada a ver. Não é compatível, tá? Então não faz parte daquele sistema. O ideal é não usar, tá bom? Vou passar o pincel aqui pra tirar o excesso do meu leite de magnésio. Já vou pegar e já vou passar a coisa na pele. Ah, e hoje eu vou fazer uma loucura, tá? Hoje eu vou misturar duas bases. Porque eu comprei uma base da Ruby Rose. Que foi uma tal de natural look aqui. Quatro que essa base aqui, na verdade, eu comprei pras meninas brancas daqui do salão. Do estúdio. Que elas não trazem make aí eu comprei pra elas. Essas bichas amarelas. E aí, eu comprei uma outra que eu botei em mim que eu fiquei igual um fumo churro. Não ri não. Quando eu falo, é chocolate ao leite, tá? Ruby Rose. Essa base aqui é da linha Fuse. Tá dizendo aqui, base líquida. Efeito veludado, textura mousse. Olha, ficou preto ali em mim. Mesmo experimentando lá na loja provador, não deu certo. Porque lá na loja a luz do provador sempre funciona a favor da loja. Depois chega em casa a nossa luz, entendeu? Mostra que não era essa. Aí, conclusão, misturei as duas bases e eu consegui uma base mais ou menos aproximada pro meu tom. Aí, eu vou misturar uma base de amarelada e vou usar a pretona de fuma churro. Gente, seguinte, ó. Se ficar ruim, depois eu venho com a outra de fuma churro e passo. Essa aqui vai funcionar como se fosse o corretivo, na verdade. Peraí, gente. Calma que vai resolver. Gente, eu não sou profissional na maquiagem, não. Eu faço maquiagem assim, ó. Na zoeira. O pior é que eu vou pra rua, os outros ficam. Quem tá fazendo maquiagem? Você, caraca. Você arrepia. Dá vontade de rir. Da cara da pessoa. Tá vendo, Gabi? Não precisa passar fuma churro, não. Eu, meu amigo, passei meu tom certo. Eu criei minha base. Com as duas bases da rua. Rupert Rosé, patrocina esse canal em nome de Jesus, né? Toma vergonha nessa cara. Tá patrocina essas blogueiras aí, ó. Eu sempre passo a toalhinha aqui, ó. Pra poder tirar o excesso. Agora falta o quê? Minha sobrancelha, meu delineado. E mais uma pergunta, né? Claro. Olha, essa aqui eu achei legal. A pessoa perguntou assim, se eu acho que ter todos os meios de comunicação ajuda no crescimento, mesmo que sejam com poucas pessoas. Depende. Você pode realmente centralizar numa rede que hoje tá dando mais engajamento, que eu acredito que pra você seria melhor. Tá no Instagram, tá? Por quê? Né? O YouTube geralmente é uma rede de tutoriais. Embora hoje a gente tenha história que também a gente pode usar. Mas, ó. É... No Instagram você tem como, né? Falar com a pessoa, né? Diariamente, a via história. E você tem como fazer os rios, né? Que hoje tá bombando. Porque realmente, né? Funciona bem pra comunicação com o público, né? E daí você também pode postar foto. Pode colocar... É... Fixar coisas que você acha mais importantes nos seus destaques. Então, você tem uma rede social praticamente completa, tá? E você pode usar ainda o IGTV, se você quiser fazer tutorial. Tipo assim, ah, eu quero fazer um tutorialzinho. Ah, mas é uma coisa simples. Vou fazer no meu próprio celular. Não vou fazer no YouTube. Vou fazer no IGTV. Então, você também pode fazer. Eu posso dar uma dica pra vocês que hoje em dia o conteúdo, né? De vídeo, ele engaja muito. Ele traz muito seguidor, né? Atrai muito. Então, o ideal é que você procure, né? Trabalhar as duas coisas. Fazendo vídeo, seja no rios ou no IGTV. E também fazendo os posts, tá bom? E se você quiser realmente se conectar de verdade com o público, seria realmente usar o story bastante mesmo pra poder falar com as pessoas. Dar bom dia, né? Falar do trabalho, dar uma dica de esmalte. Então, assim que a gente vai crescendo. Aos pouquinhos, a gente vai fazendo, formando a nossa própria comunidade. Tá? Então, seria... Eu acho que poderia. Foca só numa rede social, já que você de repente... Ah, eu vou alimentar tantas redes. Eu tenho pouquinho seguidor. E aí, quando você crescer, de repente, você abre pras outras. Senão, vai trabalhando realmente devagar e sempre. Porque assim, gente, todo mundo começa pequeno, tá? Tem mais uma pergunta aqui que tá falando o seguinte, né? Eu tô começando agora, né? Na área de alongamentos e eu preciso de modelos. Como que eu faço? Eu acho que modelo é uma coisa fácil de eu conseguir, tá? Ainda mais quando você vai, né? Fazer e não vai cobrar. Ou se vai cobrar, vai cobrar um valorzinho mínimo, tá? Porque o que acontece? Quando eu comecei nessa área de alongamento, eu precisava realmente praticar, né? Como eu já tinha cliente do pé e mão, então foi mais fácil. É que tem gente que às vezes não faz nem unha, né? E daí já entra pra área de alongamento. Aí fica naquela dúvida, né? Aí, como é que eu faço pra poder realmente conseguir modelo? Aí, o ideal é o quê? Contar com a ajuda, né? Da amizade. As amigas. A família. Né? É mãe. É apunhada. É sogra. Eu sempre falo pra botar as cunhadas e as sogras, né? Usar meu pó amarelo, tá? Que é meu pó amarelo da Fendi. E daí eu vou, ó. Passar aqui. Geralmente a gente passa mais pó nessa região, gente. Por causa da... Eu gosto de passar cabuxa. Por causa da... Das linhas de expressões, né? Porque nessa região aqui, geralmente são... Elas ficam mais aparentes. Pra mim ficar com cara de novinha, sem ser novinha, né? Agora eu venho tirando o excesso. Arrasei. E aí agora eu poderia passar o meu pó, né? Que é o meu pó. Se ele tivesse aqui, mas não vou passar ele não. Só que eu não gosto. Ficar só nesse pó aqui mesmo. Que ele me deixa amarelado, não me deixa avermelhado, entendeu? Não pode ser vermelha não. E daí eu vou finalizar com blush. Ó, tem gente perguntando aqui. Tenho dúvidas sobre a esmaltação na unha e de gel. De novo. Se para retirar o esmalte, se pode usar acetona. Então, isso já é antigo, né? Então, eu sempre falei para as minhas alunas que eu uso acetona sim. Para retirar esmalte de unha e de gel. A única coisa que você não pode é ficar toda a vida ali trabalhando com acetona em cima do alongamento, né? Porque aí realmente não é benéfico. Mas existem hoje, né? Vários tipos de acetona, né? Removedores no mercado. E já a própria para unha e de gel também, né? Ou você pode usar qualquer removedor que não seja a base de acetona, tá? Existem realmente removedores à base de acetona. E os que não são à base de acetona. Sendo que eles demoram mais a remover, né? Eles têm uma remoção um pouco mais demorada. Então, eu utilizo sim acetona. Mas utilizo bem rápido, né? Tiro o esmalte correndo e já continuo fazendo o meu trabalho. Ó, vou fazer delineado, hein? Vou cagar. Eu não vou fazer um delineadão hoje, não. Porque é só para eu gravar vídeo. Então, não precisa ser um delineado, ó. Não vou passar máscara que depois eu vou colocar um cílio. Então, e aí, gente? Ó, para fechar, eu sei que tem muito mais perguntas, né? Mas geralmente a gente não pode também ficar muito tempo, né? Porque senão a gente acaba passando muito da hora aqui. Mas deixa eu responder a última pergunta sobre a pessoa que vai começar, né? Que está começando fazendo alongamento e está com dúvida com relação ao tempo de mesa, tá? Deixa eu falar para vocês, que eu sempre falo para minhas alunas no curso, tá? Que o meu tempo de mesa, para eu fazer um serviço completo, alongar ou fazer a manutenção da minha cliente, fazer a esmaltação da minha cliente, fazer a decoração dela. Então, ó, para eu fazer tudo isso na minha cliente, eu levaria uma média de três horas e meia. Aí as meninas falam assim, ah, graças a Deus, eu pensei que eu estava muito demorada. Não, meu tempo é esse. Eu levo quase duas horas para fazer um alongamento, para fazer uma manutenção. E daí depois eu tenho a cultilação, a esmaltação e a decoração. Isso vai render três horas e meia, pode chegar até quatro horas. Então, tipo assim, fica à vontade com relação ao tempo. Mas sempre explica para a cliente, né? Ainda mais quando é a primeira vez, que você demora, tá? No atendimento. Porque muitas vezes ela pensa assim, ah, é uma horinha e meia para colocar. E ela acha que uma horinha e meia para colocar, compreende fazer o serviço completo. E nem sempre isso é possível, tá? Mas, tipo assim, eu posso te dar algumas dicas para vocês tentarem otimizar o tempo de vocês de mesa, quem já está trabalhando ou quem vai começar, que seria, ó, principalmente, né? É, ser muito organizada, tá? Ajuda muito a otimizar tempo na mesa, né? Eu não sou muito. Eu posso dizer, tipo, eu confesso que eu não sou a mais organizada. Às vezes a minha mesa está um pouco bagunçada, porque, como eu faço tudo muito na correria, então, tipo, aí eu abro um produto, aí eu pego outro, aí eu pego tinta, aí não sei o que, daqui a pouco a minha mesa está um pouco bagunçada e eu mesmo paro para arrumar, que eu já não estou mais me encontrando. Não é o correto, né? O ideal é você trabalhar com a toalha de trabalho organizada. Toda vez que a cliente vai vir fazer um trabalho com a gente, o ideal é você já ter em mente o que você vai fazer. Tipo assim, ah, a cliente vai colocar fibra de vidro. O que eu vou precisar para fazer esse trabalho, né? Qual é a sequência do meu procedimento? Qual é o meu passo a passo? Então, tipo assim, você vai fazer o quê? Vai desenvolver o teu passo a passo, aí você já vai focar nele. Se você ainda não tem prática, né? Pega ele, cola aqui em algum lugar na tua mesa, cola no tampo da tua mesa, põe por baixo do vidro, uma folha, ou deixa em algum lugar no teu celular, não sei, daí você abre aquilo ali e deixa com um passo a passo para você já saber mais ou menos o que você vai fazer. Com base no que você vai fazer, você já sabe qual material que você vai utilizar. todo o teu material tem que estar, ó, debaixo do teu nariz, gata. É mais ou menos isso. Ah, vou precisar de gel, de fibra, de cola, de molde, seja lá do que for de tipe, tem que estar tudo ali próximo. A broca que eu vou usar, a pinça que eu vou usar, entendeu? Então, tudo que eu preciso usar tem que estar o quê? Ali bem abaixo do meu nariz mesmo. Então, tipo, já estou ali, ciente do que o meu material está separado, eu já sei o meu passo a passo, automaticamente eu não vou demorar. Então, gente, ó, esse foi o nosso Maquia e Responde, né? Maquia e Responde de hoje, praticamente. Hoje eu vim só mesmo para tirar dúvida de vocês, tá bom? Então, daí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deixa aqui embaixo comentários sobre, né, se você gostou. Deixa também alguma pergunta, tá? Que seja interessante para ser respondida num outro vídeo, tá certo? E, ó, obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Mas antes de eu ir embora, né, eu vou estar fazendo sempre, né, aquele bom apelo, né, gente? Eu vou estar convidando vocês a vir ser um membro aqui do canal do Cola, né? Que é estar fazendo o quê? Tem quando você entra aqui no canal, tem um botãozinho escrito Seja Membro em Azul, né? E daí você vai clicar nele, aí preenche o teu passo a passo, e aí depois, né, você já é um membro do canal, já vai estar ajudando a gente a manter toda essa estrutura aqui, né? Que não é pequena, né? Vocês já sabem. Gente, ó, fiquem com Deus aí, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.